Lia Block fez sua primeira visita à fábrica da Williams como preparação para a temporada 2024 da F1 Academy. Antes de contar tudo para vocês, não esquece de deixar muito joinha ainda aqui no começo do vídeo, porque isso ajuda demais velas na pista e cada vez mais longe mais pessoas encontrarem o conteúdo. Não deixa de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece com as mulheres no mundo do esporte motor. E eu deixo também o meu convite para você se tornar um membro apoiador e ter conteúdo exclusivo todo mês. Para quem não me conhece, eu sou Natália de Vivo e esse é o Belas na Pista. E aí pessoal, tudo bom com vocês? As preparações para o início da temporada 2024 da F1 Academy estão a todo vapor. Para esse ano vão ter diversas mudanças, um calendário com 7 etapas e 21 corridas. Além disso, todas as provas serão preliminares da F1 e todas as 10 equipes da principal categoria do automobilismo terão um carro no grid da categoria exclusivamente feminina. Com isso, os anúncios já estão sendo feitos e a Williams já trouxe o nome da pilota que vai usar as cores do time britânico. Ela é a Lia Block, é uma pilota que tem aí já uma boa experiência em carros de rally, em carros de off-road, e portanto em 2024 vai fazer uma grande mudança na sua carreira, na sua trajetória, fazendo a sua estreia nos carros de monoposto. Bom, já pensando em toda a preparação, já querendo se aclimatar com toda a equipe, a Williams a gente não pode ignorar, tem um grande histórico aí no mundo do automobilismo, no mundo do esporte motor. Então, já querendo se aclimatar, já querendo conhecer tudo, a Lia Block, no final de 2023, ela fez uma visita à fábrica da Williams, lá no Reino Unido, para conhecer um pouquinho da história e contou com uma guia bastante especial para acompanhar ela aí nessa visita. A Jane Shadwick acompanhou a competidora de 17 anos e explicou um pouquinho sobre tudo que tem lá na fábrica. E é claro que a Lia não deixou de compartilhar algumas imagens aí nas suas redes sociais. Ela colocou no post, Indo para 2024, queria compartilhar algumas das fotos da minha primeira visita à fábrica da Williams no final de 2023. Que experiência doida e tanto para assimilar. Muito legal ser parte desta equipe com uma história tão rica. Obrigada a Jane Shadwick por ser minha guia nessa visita. Bom, é óbvio que a Williams não deixou de comentar e colocou, Foi ótimo ter você conosco. Já a Jane Shadwick, ela colocou um coraçãozinho para sua nova companheira. A gente não pode ignorar que a Jane Shadwick, apesar de estar correndo nos Estados Unidos, estar fazendo a segunda temporada da Indynext defendendo a Andretti, a pilota britânica também está envolvida ainda com a Williams desde 2019 como pilota de desenvolvimento. Então assim, ela está já bastante aclimatada, já conhece bastante de como é dentro da Williams. Bom, a Lia Block, ela foi uma das primeiras pilotas a serem anunciadas para a temporada 2024 da F1 Academy. Ela vai fazer aí a sua estreia na categoria exclusivamente feminina. Além de representar a Williams, a competidora vai defender a Arte Grand Prix, sendo companheira da Bianca Bustamante, que vai usar as cores da McLaren. Vale lembrar que vão ser 15 pilotas no grid, 10 representando equipes de Fórmula 1, e 5 sendo apoiadas por patrocinadores e apoiadores da categoria feminina. Como eu disse, essa vai ser a estreia da estadunidense de 17 anos com os carros de monopostos, porque ela é filha do muitíssimo conhecido, já falecido infelizmente, Ken Block, que fez aí grande carreira no mundo do rali, no mundo do off-road. Então a pilota decidiu aí seguir os passos do pai e também trocou o asfalto pelas pistas de terra. Agora ela vai fazer a sua estreia no asfalto, é verdade, mas ela começou aí a sua carreira nas pistas de terra, nas pistas off-road. A sua carreira profissional começou faz pouco tempo, lá em 2021, e desde então ela já correu na Associação Americana de Rally, onde na classe O2WD foi campeã em 2022, após conseguir 5 podes, sendo eles 4 vitórias. Ela também disputou a temporada 2023-2024 do campeonato Nitro Cross. Bom, mais recentemente, no final do ano passado, para ser mais precisa, ela disputou as últimas 5 provas da Xtreme E, aquela categoria de carros off-road elétricas, que é mista, que tem pilotos e pilotas no grid, e correu pela Carl Cox Motorsport e teve uma 4ª colocação como o melhor resultado. Como ela não correu as 4 primeiras disputas do calendário, ela terminou o campeonato na 14ª colocação. Na equipe, ela defendeu a equipe e compartilhou o carro com o Timo Shader. Ela teve aí a missão de ter que substituir Cristine Genzic, e teve de ficar de fora da parte final do calendário da Xtreme E. Agora, na F1 Academy, a Lia Block vai ter um novo desafio na carreira, vão ser 21 corridas, como eu disse, em 7 etapas. As pilotas ainda vão ter testes entre a temporada, vão ter testes pré-temporada também, tudo para conhecer mais o carro e tudo mais, para terem mesmo quilometragem nas pistas. E agora ela vai trocar as pistas de terra, que ela começou a sua carreira pelo asfalto, pelo monoposto, por carros abertos, né? Ela que está aí acostumada em carros fechados. Mas agora ela vai ter aí esse desafio, vai dividir o calendário com a F1. E como eu disse, a primeira etapa acontece nos dias 8 e 9 de março, no GP da Arábia Saudita. E como eu disse, junto com a F1, eu estou bastante animada. Eu acho que vai ser bem legal ver como vai ser essa adaptação, essa troca da Lia Block, dos carros de rally, para os carros monopostos, né? Os carros de fórmula. A gente não pode exigir que ela já vá, chega ganhando, né? Porque algumas das pilotas que foram aí confirmadas, a Bianca Bussamante, a Tina Haussmann, a gente tem a Carrie Schreiner, que também foi anunciada. Essas pilotas, elas já têm experiência em que elas reformam. Então, para a Lia Block vai ser um pouquinho diferente, né? Ela vai sentir um pouquinho mais, mas eu estou bem animada para ver como ela vai representar aí a Willis. Bom, pessoal, vídeo de hoje é esse. Comenta aqui embaixo se vocês conheciam a história dela, sabiam que ela era filha do Kim Block, e quais são as expectativas de você para a pilota. Aproveita e também compartilha com seus amigos. E se você gosta desse assunto de mulheres no mundo do esporte e motor, eu vou deixar aqui o último vídeo que eu gravei para você assistir essa sequência. Bom, pessoal, por hoje é só. Valeu e até a próxima!